Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, novamente pela visão do estrategista, eu prometo que é a última vez por hoje. Hoje, agora, nesse momento, para falar do Burger King, outro resultado bem alinhado, está a operação ali, a operadora de fast food, com o Burger King e Popeyes, eles cancelaram por hora a compra da Domino's, aqui embaixo, explicado detalhadamente no segundo trimestre de 2021, vale acompanhar os movimentos da Mil 3, a IMC, a International Milk Company, sem expectativas, mas acho que tem coisas para acontecer ali que podem estar relacionadas ao Burger King, de qualquer forma, pura e simplesmente, pão, pão, de qualquer forma, pura e simplesmente, especulação minha. Aprofundamos mais na análise do quarto trimestre de 2021, que está aqui embaixo e que foi dois meses atrás. Aqui a gente vê uma continuidade da confirmação do esperado. Eu não vejo necessidade de ficar enchendo linguiça, não gosto de fazer isso. Com a reabertura, a gente tem o resultado respondendo positivamente, que é algo justamente que a gente vem comentando em tudo quanto é live possível. Resultado já acima do pré-pandemia em vários quesitos. A questão do hopper costela é negativa, hoje o hopper paleta suína, se não me engano, que foi um nome sexy pra caramba, mas eu não vejo como alterando a tese. Vale lembrar, o preço ainda ridiculamente descontado, um pouco de cor com a rede de restaurantes na tela, sempre bom para acompanhar o crescimento da rede, está nesse momento ainda meio tenso ali. Fazemos um do Diligence rápido, receita operacional líquida com crescimento de 20,5% versus o pré-pandemia, que é justamente a parte que eu acho uma comparação mais justa. Samesor Sales evoluindo versus o pré-pandemia em abril. O primeiro trimestre de 2022 meio no break-even, ali meio no 0x0, alinhado com o esperado da evolução contínua com retomada da economia presencial. EBITDA ajustado, 17,5% acima do pré-pandemia, primeiro trimestre de 2019. Com margem muito próxima, 12,6% versus 12,9% naquele trimestre. Ainda com prejuízo líquido, recuperando paulatinamente, mas esse trimestre que tende a ser mais fraco, primeiro trimestre, ainda com prejuízo líquido. Fluxo de caixa operacional positivo em 62 milhões, mais fraco do que o quarto trimestre, mas o quarto trimestre tende a ser mais forte, então nada mais natural ou importante que está positivo. É um fator extremamente relevante, dado que é um garantidor de viabilidade de médio e longo prazo da operação, que é justamente o que a gente quer ver lá, continuamente voltando à operação da forma que era antes, mais do que isso, com uma competição mais pressionada, dado que a gente tem um cenário de terra arrasada com várias operações de fast-food de menor porte, tendo dificuldades de sobrevivência. Endividamento líquido não preocupa, dado que ainda estamos recompondo a EBITDA dos últimos 12 meses, está realista, então de forma que quando eu boto dívida líquida sobre EBITDA, não é propriamente uma representação da operação rodando de verdade, vale lembrar a redução que teve do 6,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA explicado no quarto trimestre de 2021 para 2,4 vezes atuais, mesmo com a dívida líquida sendo menor no trimestre anterior, onde estava em R$ 334,5 milhões. Então a gente vê que é claramente uma discrepância ali na EBITDA, que é a base daquele cálculo. Dado que eu estou fazendo dívida líquida sobre EBITDA, quanto menor a base, maior o número, mas o número ali de baixo não é propriamente relevante e realista. Dinâmica de custos muito positiva, a gente vê uma redução dos custos versus receita operacional líquida, abertura na tela para o pause, ecossistema digital com dados promissores, na tela para o pause, a gente faz um acompanhamento todo trimestre, eu não vejo necessidade de ficar lendo cada pontinho aqui a cada trimestre, então eu estou falando um pouco mais justamente para quem quiser dar uma lida, pausar e por aí vai, poder fazê-lo. Canais digitais representando novamente próximo dos 33% da receita líquida, então os últimos três trimestres estáveis, o que mostra que basicamente nesse momento essa é uma participação relevante dos canais digitais, e a operação vem recuperando força, então deve ser algo a mais para a operação no médio e longo prazo, com forte crescimento no valor absoluto year-on-year versus o mesmo período ano passado. A gente vê um retorno paulatino da operação, casada com a normalização da economia presencial, ainda com espaço gigantesco para evolução. A minha posição picotada está aqui do lado, se eu era preocupado com o preço, devo, se me der brecha, fazer preço médio para baixo liberando caixa, gosto bastante da operação, acho que está muito bem alinhada, eu vejo com um bom ativo para o longo prazo, deve-se aproveitar de continuidade, porque a gente tem visto da volta à normalidade, o cenário de terra arrasada abre espaço para ganhar mais mercado, as evoluções dela no direcionamento de talvez expandir para novas marcas, como aquela mudança de nome do grupo, que eles estão tentando dar uma ideia de talvez expandir para novas marcas de restaurante, evolução forçada no Omnicanal, é algo bem positivo que tem ajudado bastante na operação, incluindo a parte de Ghost Kitchen e por aí vai, sustentabilidade dos novos canais demonstrada, está uma manutenção da participação em 33% das vendas há algum tempo já, o posicionamento no Value for Money, ou seja, não caro demais, mas ainda assim possibilitando ir para um shopping, fazer um agrado para mim e por aí vai, é algo bem positivo que deve atrair bastante gente nesse período de maior aperto econômico, retorno de uma pandemia, inflacionamento e por aí vai, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e agora, de verdade, vejo vocês amanhã, segunda-feira, na Live by Warren. Beijão, galera!